O Campeonato Norte e Nordeste de Badminton desse ano acontece aqui em Teresina. A equipe da Associação de Badminton do Grande Dirceu foi vencedora das edições de 2015 e 2016 e deve participar com mais de 30 atletas desde a categoria sub-11 até adulto. A gente já vinha treinando bem do início do ano, desde janeiro a gente treinava, visando essas competições. Ano passado não pudemos participar, mas esse ano a gente volta com toda empolgação, esperando que os meninos tenham um bom desempenho na competição. Atletas do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e Maranhão também participam no campeonato que termina no domingo e acontece no Centro de Treinamento de Badminton da UFIP e no IFIP Centro. A gente colocou os meninos em todas as categorias e no maior número de modalidades possível. A gente espera que os meninos da Associação de Badminton do Grande Dirceu façam um campeonato bastante proveitoso e que possam estar chegando aí no pódio. Serão mais de 150 atletas que devem participar do Norte e Nordeste. Da associação, nomes como Emanuele Rocha, do Sub-17, Maria Eduardo, do Sub-15, Fernando Júnior, do Sub-17 e o Pequeno Caio, do Sub-11, estão na expectativa para os jogos. A gente treina desde o começo do ano que a gente começou, aqui a gente sempre intensificando, sempre melhorar os defeitos e a gente se prepara para os campeonatos. Aí chegou um agora e a gente sempre espera ter bons resultados neles. A gente sempre quer ter ótimos resultados. Treinando muito para ser campeão do Norte e Nordeste. Eu espero chegar na competição bem, porque a gente está aí desde o início do ano treinando bastante e esse ano as competições estão sendo bem difíceis para a gente poder chegar nelas. E agora a gente vai ter a oportunidade de chegar no Norte e Nordeste. E a equipe vai estar volumosa, porque é dentro de casa, então a gente espera chegar lá e fazer o máximo possível, trazer a maior quantidade de medalhas possível. Meu objetivo é chegar lá e ter um bom resultado. Eu pretendo chegar na final e ganhar na final, porque eu estou vindo aqui todo dia e eu quero ter um bom resultado no Norte e Nordeste e também não só no Norte e Nordeste, mas nos campeonatos que tem esse ano.